Fala galera do UnderClock, bom, recap da semana número 7 com o André Limas e assim, recap da semana número 7, novamente com o jogo em Londres, New England Patriots 16, Jacksonville de Águas 32, um jogo onde o Jacksonville de Águas vence por ser o equipe menos pior, a gente viu uma equipe do Jared meio terrível, inclusive ele mesmo falou que esse time do New England Patriots é fraco, e cara, acho que 100% das pessoas que assistem os jogos do Patriots confirmam isso, não basta você só ser torcedor, a pessoa que assistiu pelo menos um jogo do New England Patriots nessa temporada tem a certeza de que esse time é muito ruim, o Drake May até tenta fazer alguma coisa, ele é um quarterback com muito talento, um quarterback que pode ser o futuro dessa franquia, e claramente vai ser, porque ele tem um talento ali, você vê que ele faz a leitura progressiva corretamente, ele toma as decisões dentro da limitação que a sua linha ofensiva entrega, que seus recebedores conseguem também, também consegue fazer essa tomada de decisão até que boa, joga a bola fora no momento que tem que jogar a bola fora, força a passe na hora que tem que forçar o passe, mas, e corre também na hora que é necessário, mas assim, cara, é impossível você jogar com esse time com uma linha ofensiva muito fraca, com um corpo de recebedores bem fracos e, principalmente, tá, com um conjunto geral do New England Patriots, um time geral, vamos dizer assim, esse time é muito ruim, essa defesa ela não consegue fazer o trabalho dela corretamente, você vê que o time de Jacksonville, ele dominou o New England Patriots, é, não a partida inteira, o início até que o Patriots ainda conseguiu equilibrar, mas depois de um momento você vê que até o Special Teams, até que ele de retorno esse time do Patriots tomou, é incrível como em todos os setores, não tem um setor que você fala assim, cara, presta, e do outro lado a gente viu um Jacksonville de Águas vencendo, não convencendo, é, venceu um time pior, tem que se prevalecer contra um time pior, você tem que ser dominante contra um time pior, e você tem que vencer os partidas assim, mas nada que a gente bata a palma para o trabalho de Doug Peterson, é, não fez, é aquele famoso, não fez mais do que sua obrigação, assim como o Trevor Lawrence também não fez mais do que sua obrigação tentar acabar com essa defesa do New England Patriots, e foi o que aconteceu, encontrou uns passes, é, com jogadores livres, é, janelas boas nessa, nesses passes, tomadas de decisões boas, mas, cara, assim, né, é, a gente já viu quando enfrentou defesas melhores, quando enfrentou time melhores, a gente já viu que esse time do Diáguas, ele não tem a mínima condição, dito isso tudo, antes de eu passar para o próximo jogo, não esqueça de curtir, comentar, e compartilhar com todos os seus amigos, familiares, namorado, namorada, enfim, com todos que estão à sua volta, porque o recap da rodada, ele tá apenas, apenas começando, e vamos para o próximo jogo entre Seattle Seahawks e Atlanta Falcons, Seahawks vence de 34 a 14, um jogo onde a gente viu um James Smith oscilante na partida, um James Smith que não jogou tão bem, é, mas, executou aquilo que precisava, porque a defesa do Seahawks dominou o ataque do Atlanta Falcons, o Kirk Cousins totalmente desconfortável no pocket, o Kirk Cousins que não conseguia encontrar recebedores livres, é, boa parte do tempo, tendo que forçar os passes, o jogo terrestre também do Atlanta não entra, então, foi um jogo onde foi vencido pela defesa de Seahawks, Seahawks que começa a engrenar na temporada, começa a mostrar um futebol americano agradável, mas, ainda assim, tem uma preocupação de quem Metcalf sai lesionado, ele que ficou ainda ali na sede de lá com o time, mas, mesmo assim, cara, uma lesão no joelho, pode ser que perca a temporada, boa parte da temporada, vamos torcer para que não, né, mas, normalmente, lesões no joelho não são nada agradáveis. Bom, próximo jogo, Cincinnati Bengals 21, Cleveland Browns 14, um jogo onde a gente viu um Joe Burrow não jogando bem, um Joe Burrow oscilante na partida, mas, ainda assim, enfrenta o Cleveland Browns problemático, um Cleveland Browns que jogou com três quarterbacks, inclusive, não, não foi uma escolha. Primeiro, deixou o Watson sair lesionado, provavelmente, é tendão de Aquiles, ou seja, aparentemente, está fora da temporada, não vai jogar mais nesse ano, aparentemente. Entrou o Thompson Robinson, perdão, Dorian Thompson Robinson, ex-quarterback de USLA, né, assisti bastante ele no college, não, um cara que me agrada tanto, mas, mesmo assim, tentou fazer o ataque andar e saiu lesionado com problema no dedo e aí entrou o nosso querido James Winston como terceiro quarterback e aí ele já entrou já no final do jogo, não conseguiu reagir, praticamente, o ataque foi comandado pelo Nick Chubb, Nick Chubb que correu bastante, correu bem até, fez TD, mas não foi o suficiente, mesmo contra uma defesa fraca do Cincinnati Bengals, uma defesa problemática, uma defesa cheia de buracos, mas, mesmo assim, a força do time em mais um jogo pesou, foi mais um jogo onde isso aconteceu. Uma coisa que aconteceu bastante nessa semana foi muita lesão e times menos piores vencerem, que foi esse caso aqui nessa partida, e eu vou dizer isso na próxima, que vai ser agora também. Buffalo Bills 34, Tennessee Titans 10, Titans perde porque é muito fraco. É mais um caso assim, e cara, é complicado, porque eles tem o Leves como quarterback número 1 e não tem condições. Entra o Mason Rudolph, não tem condições também, é terrível. Então, a tendência é que escolham o quarterback no próximo draft, porque não tem como você jogar com o Leves, e não tem como você também jogar com o Mason Rudolph. E do outro lado, a gente viu um Buffalo Bills que não começou o jogo muito bem, não começou o jogo, principalmente ofensivamente, tá? Na sua melhor maneira, a gente viu o Amari Cooper jogando, a gente viu o Coleman também, eles não estavam bem no início, mas depois do halftime, basicamente, o time mudou o plano de jogo e o Amari Cooper foi mais acionado. O Ken Coleman, ele consegue apresentar um futebol americano muito agradável também, quase o tempo inteiro livre, porque a marcação estava sendo chamada pelo nosso querido Amari Cooper. Isso prova que o Coleman, ele não serve tanto assim para ser o wide número 1 nesse início de trajetória dele da NFL. Pode ser que para o futuro, ele acabe virando, sim, um wide receiver número 1, um cara que consiga, mesmo com bolas contestadas, ter uma recepção e se livrar da marcação, né? Mas nesse início, não. E hoje ele conseguiu fazer um bom jogo porque ele tinha um recebedor para isso. E depois das mudanças no plano de jogo, lembrando que o time do Buffalo Bills não conseguiu correr tão bem, então novamente a gente viu o Josh Allen passando muito a bola, e eles conseguiram vencer. O Josh Allen que jogou muito bem após o halftime, se eu não me engano foram 27 pontos seguidos, porque saíram para o Halftime 10x7 para o Tennessee Titans. E, cara, depois que ajeitou o plano de jogo, a gente viu o Josh Allen que se espera, né? Aquele Josh Allen encontrando seus recebedores no meio do campo, colocando a bola nas mãos deles, literalmente, ou seja, com janelas perfeitas, fazendo uma leitura tranquila, fazendo uma leitura progressiva, e sendo um dos melhores quarterbacks da liga. Bom, e aí a gente vai para o próximo jogo, que é quase que eu me enrolo aqui, mas Tennessee Titans 22, Green Bay Packers 24. Um jogo onde Brandon McManus vence para o Packers. O Kiker, ele deu essa vitória, ele até brincou no final que ele fez lá o Lambo Leap, não conseguiu fazer da maneira perfeita, foi até engraçado. Mas, assim, brincadeiras à parte, para descontrair um pouco, foi um jogo onde a gente viu um Jordan Love não jogando tão bem. Ele mesmo sabe que não fez uma partida boa, foi interceptado, pressionado bastante, ele não conseguia fazer as leituras progressivas tão bem, não estava tomando as decisões perfeitamente bem. Então, assim, sofreu, e do outro lado a gente também viu um C.J. Stroud jogando muito mal. Assim, eu ouso dizer que essa foi a pior atuação do C.J. Stroud na NFL desde que ele chegou. Ele que entrou na última temporada, começou a temporada como starter, obviamente, o melhor quarterback do Texans, é um dos melhores quarterbacks da liga, mas ele, nesse jogo, ele foi terrível, foi péssimo. A defesa do Packers também tem seus méritos, assim como a defesa do Texans tem seus méritos contra o nosso querido Jordan Love, mas mesmo assim, quarterbacks desse nível a gente espera um pouco mais. E não pode ser que quando enfrentem uma defesa boa, eles entrem em colapso, que foi isso que aconteceu. E aí venceu, obviamente, o time que jogou melhor, venceu o time que teve a última posse praticamente, e esse não foi o único jogo que aconteceu isso. Mas eu já já falo sobre o próximo jogo que rolou, que a próxima partida é entre Miami Dolphins e Indianapolis Colts. Dolphins 10, Colts 16. Um Colts que venceu porque o Dolphins não tem quarterback. O Huttley é um quarterback que, assim, não tem condições, né? O Dolphins só está esperando o Tua voltar para tentar ser competitivo. O Huttley, ele teve problemas nessa partida, não estava jogando tão bem. E detalhe, ele ainda sai lesionado, entra o Tim Bolli, que joga, o Tim Bolli que também piora ainda, não tem condições nenhuma, e não dá a mínima reação para o Indianapolis Colts. Por que que eu digo para o Miami Dolphins? Perdão, porque eu já estou pensando já em falar no Colts, porque o Colts também teve muitos problemas na posição de quarterback. Jogou o Anthony Richardson, ele volta depois de uma lesão no quadril, mas, assim, volta muito mal. Eu não sei se foi por conta do desconforto, ou se foi exatamente porque a defesa do Dolphins causou esse desconforto nele. Porque a gente via uma defesa do Dolphins bem agressiva hoje. Uma defesa que estava pressionando bastante, uma defesa causando muitos problemas, até para o corpo de recebedores do Colts, que não é as mil maravilhas também. Mas não tem como o Anthony Richardson jogar como jogou hoje. Porque, assim, se ele jogar contra o time mais forte, ou um time que tenha um ataque um pouco mais organizado, simplesmente a derrota vai acontecer. E aí, cara, a gente viu um jogo, basicamente, onde os running backs aparecem bastante, onde o jogo terrestre, ele teve que aparecer, porque não tinha condições de passar a bola nessa partida com os dois quarterbacks atuantes, tá? Dito isso tudo, vamos para um jogo que foi bom. E lembra do que eu falei do jogo entre Packers e Tetsons, que venceu quem tinha a última posse, praticamente? Foi exatamente isso no Lions e Vikings. Venceu quem teve a última posse. E quem teve a última posse foi o Detroit Lions, que venceu de 31 a 29. Jake Bates, que vem da UFL. Aquela liga paralela, né, que tem na off-season. Ele que foi um dos melhores kickers. Não, na verdade ele não foi um dos melhores, ele foi o melhor kicker da liga. E aí ele teve essa oportunidade no Detroit Lions. E, cara, valeu a pena. O Detroit Lions, ele vence com o chute do Bates, faltando 15 segundos para finalizar a partida. Os dois times jogaram muito bem. A gente viu um Sandor Arnold seguro no jogo novamente. Assim como o Jared Goff. E, assim, o Jared Goff foi perfeito. Assim como o Jameer Gibbs, tá? Se não tivesse um jogo perfeito entre esses dois, provavelmente o Vikings teria vencido esse jogo. E, assim, cara, foi uma partida muito boa. Compensou as partidas ruins, compensou as partidas péssimas que a gente viu nessa semana, nesse domingo principalmente. Mas, o que me intrigou foi como esses ataques, eles conseguiram suplantar duas defesas boas. Claro, o Lions tá sem o Edahunkson, isso pesa. Mas, isso não significa que é um demérito dessa defesa. Porque é mais méritos do ataque do Vikings. Porque a defesa do Lions não jogou mal. A defesa do Lions, os DBs do Lions, os corners, os safeties, estavam marcando muito bem suas zonas. Quando era marcação individual, eles também faziam seu trabalho muito bem. Mas, quando você tem um ataque bom, você consegue suplantar, você consegue bater essas defesas. E isso aconteceu do outro lado. A gente viu um Jair Goff com praticamente três passos errados da partida. Isso é muita pouca coisa. A gente viu o Jair Gibbs passando de 100 jardas tranquilamente. Foi muito fácil pra ele passar de 100 jardas. Ele sendo acionado praticamente o jogo inteiro. E isso mostra que o time do Detroit Lions é um time bom. É um time competitivo. Eles vão vencendo semana após semana. Semana passada enfrentou um time mais fraco. E, assim, dominou. E essa semana enfrenta um time mais forte. Um time que estava invicto. E domina também. Dentro das circunstâncias do jogo. Claro, o Vikings jogou bem. Não foi dominado em termos gerais. Mas o ataque do Lions conseguiu dominar a defesa do Vikings. E era uma defesa que estava causando problemas pra praticamente todos os times até agora. Então, dito isso tudo. A gente vai passar pro próximo jogo. Que é a Philadelphia Eagles 28. New York Giants 3. Um jogo onde o Jalen Hurts passou apenas 14 vezes. E acertou acho que 10 passos, se não me engano. A gente teve um Sacombarkley que passou de 170 jardas. Um Sacombarkley que estava confortável jogando no seu antigo estádio. confortável jogando contra o seu ex-time. E o famoso A Lei do Ex, né? O TD foi o melhor jogador da partida. Até que, enfim, o Sirianni colocou ele pra jogar mais. Porque eu estava sentindo falta dele mais em campo. Ele merecia mais reps. Ele merecia correr mais. E, cara, o Jalen Hurts não estava fazendo uma boa temporada. O jogo aéreo não estava entrando. E, a partir daí, você precisa do teu running back jogando bem. Do teu running back sendo acionado. E foi isso que aconteceu. Dito isso tudo, uma boa partida da equipe do Philadelphia Eagles. Dominou uma equipe mais fraca. O New York Giants totalmente dominado. O New York Giants que não conseguiu fazer absolutamente nada na partida. E precisa, perdão, de um novo quarterback, tá? O Daniel Jones não tem a mínima condição. E aí a gente vai para os jogos do segundo horário. Las Vegas Raiders, 15. Los Angeles Mets, 20. Um jogo onde, cara, esse jogo aí, se teve um jogo com quarterback ruim, esse também foi um jogo péssimo, tá? A gente viu um Gardner Mitchell jogando mal. A gente viu um Aiden O'Connor jogando mal. Teve de novo essa rotação entre quarterbacks. É um time que está totalmente desorganizado. É um time onde o Pierce não tem comando nenhum. Ele vai se mostrando que não dava para ser head coach. Óbvio, o Matt Crosby, ele vai puxar para o lado do amigo dele, porque o Pierce é amigo dele. A gente sabe disso. Ele é um cara que é muito bom de grupo. Mas ele não consegue ser head coach ainda. Para ser head coach, você precisa ser muito mais do que um play caller. Muito mais do que um cara que sabe desenhar playbook. Ou um cara que seja uma mente genial ou defensiva ou ofensiva. Você tem que ter ideia de gestão, você tem que tomar decisões rápidas, tanto para o seu ataque, quanto para a sua defesa, quanto para os seus special teams. E ele não consegue. Ele não consegue tomar essas decisões, ele não consegue. É uma catástrofe ver esse time do Raiders jogar. É terrível. A gente viu mais um jogo péssimo desse time. Mas, como eu falei, desorganização. Não sabe o que é seu quarterback. E, do outro lado, a gente viu o Reigns também. Cara, não jogou bem. Matt Stanford jogou muito mal. Matt Stanford com muitos problemas. Interceptação atrás de interceptação. Se não fosse o Carinho Williams. E o Karen Curd, que é o safety, retornando após um fumble para TD. Cara, o Reigns tinha perdido esse jogo para o Raiders. Simplesmente é isso. E detalhe, o Raiders só pontuou também por conta do Carlson. Esses 15 pontos que vocês estão vendo aqui. Foram todos do Carlson. O Kike. Ele acertou 5 field goals. Ele teve 5 tentativas de field goals. Acertou 5. E conseguiu ainda quase vencer a partida. A gente que já viu o Kike vencer a partida nessa temporada. Apenas chutando field goals. Que foi o caso do Seibert. Para o Comandes. Ia ser um segundo jogo que ia rolar isso. Porque, cara, o Reigns foi terrível. Ofensivamente falando. Foi um jogo onde os running backs também correram mais do que... Teve situações de passe na partida. Então, assim... Jogo ruim. A gente passa muito rápido, né? E aí, bom... A gente vai para a próxima partida entre... Commanders 40... Panthers 7... E aí, bom... Vamos para o próximo jogo. Carolina Panthers 7... Washington Commanders 40... Um Commanders onde a gente teve o JN Daniels também saindo lesionado. Entrou o Marcos Meriota. Marcos Meriota que... Jogou bem. Claro, contra uma defesa do Carolina Panthers não é uma tarefa muito difícil. Mas a gente há muito tempo que não via o Marcos Meriota em ação. Que não via o Marcos Meriota jogar. E, cara, ele jogou bem. Dentro das suas limitações. Dentro dos seus... Tempos sem jogar. Ainda assim, conseguiu apresentar um bom futebol americano. Conseguiu apresentar o que se esperava. Uma defesa do Panthers novamente desorganizada. Então, você tem que jogar bem contra esse tipo de defesa. Do outro lado, a gente viu um cara na Panthers com problemas também. A gente viu o Andy Dalton de novo jogando mal. Ele que começou bem essa trajetória pelo Panthers, mas começa a ficar muito exposto. Porque, cara, as defesas vão começar a estudar ele. Não só as defesas, né? Porque os seus adversários também estudam. Tem um time de scout para fazer isso. Passar para os seus técnicos. E aí, isso fica tranquilo de ser passado semana após semana. Porque não muda muita coisa desse time do Panthers. O ataque acaba sendo muito metódico. E acaba sendo dominado por um time mais forte. Que foi o caso do Comandas. E não tem muito o que dizer, sabe? A gente viu um time do Comandas que dominou dos dois lados da bola. Dominou no lado ofensivo. Dominou no lado defensivo. A gente viu um Panthers de novo desorganizado, como eu falei. E aí, bom. Para não perder muito tempo nesse jogo. A gente vai falar sobre o último jogo. Onde foi o jogo mais interessante. É o jogo que a galera quer saber, né? Kansas City Chiefs 28-18. San Francisco 49ers. Um jogo onde o Brock Puddy jogou muito mal. Brock Puddy, cara. Três interceptações. Não parecia o Brock Puddy que a gente conhece. O Brock Puddy com muitos problemas. Claro. Tem os seus méritos defensivos. O Kansas City Chiefs. O Steve Spagnuolo é um dos melhores contendentos defensivos da liga. Ele consegue causar problemas em quase todos os tipos de quarterbacks da NFL. Ele consegue ajustar a sua defesa para todos os tipos de ataque. E foi isso que ele fez, né? E por conta disso, ele causou o desconforto que foi para o Brock Puddy. Um Brock Puddy que ele saiu praticamente desanimado. E, cara, tinha momentos que você via que ele estava assustado com o que estava acontecendo. Porque ele não tinha jogado tão mal quanto ele jogou nessa partida. E aí, do outro lado, a gente também tem um Patrick Mahomes que não joga bem. Um Patrick Mahomes que, basicamente, foi ajudado pela sua defesa. Mas, mesmo assim, é o Patrick Mahomes, né? Ele consegue, ainda assim, colocar 28 pontos no placar. Ele, ainda assim, consegue fazer com o seu ataque Andy. E consegue fazer com que sua equipe vença. Mas essa partida foi vencida pela sua defesa. Isso é claro, tá? Uma defesa que é forte, uma defesa que encaixa muito bem. Uma defesa que consegue causar problemas nos ataques adversários. E, como eu falei, é uma defesa que, assim como nas outras temporadas, vai pegando o ritmo conforme a temporada vai passando. E aí, quando chega nos playoffs, os caras dominam qualquer tipo de ataque. Para o San Francisco Forinais e para o Kyle Schenneran, coisas serem estudadas, coisas serem consertadas. Mas, a semana vai ser um pouco longa. Mas, derrotas acontecem e tá tudo bem, tá? Dito isso tudo, queria agradecer vocês pela audiência. Queria agradecer vocês que assistiram o vídeo até aqui. E, novamente, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com todos os amigos de vocês. Namorada, namorado, familiares. E é isso. E até uma próxima. Tchau, tchau.